Oi! Seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Compartilhe esse pequeno vídeo com seus queridos e faça parte também do projeto Estamos Juntos. Nos ajude a levar a Palavra de Deus mais longe. Mande uma mensagem para o WhatsApp que aparece no final desse vídeo. O texto de hoje se encontra em João, capítulo 1, versos 10 a 13. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O pecado trouxe separação entre nós e o nosso Deus. E após tantos anos longe dele, temos até dificuldade de reconhecer que ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. E quando reconhecemos também que o verbo Jesus é Deus, recebemos então esse direito de sermos filhos do Deus soberano. Essa verdade também enche o seu coração de alegria. Oremos Maravilhoso e eterno Deus, queremos ser eternamente gratos pelo resgate que Jesus nos concedeu, vindo ao mundo para morrer por nós. Senhor, somos privilegiados porque temos a Ti como nosso Pai, que cuida, que nos mantém e que honra, Senhor, sermos chamados Teus filhos. Senhor Deus, atua em nossa vida, quebra nosso orgulho, nos faz viver em humildade em Tua presença a cada momento, para que nós não percamos de vista a Ti como nosso Deus. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela vida de Cristo, pelo Seu sangue precioso derramado em nosso favor. Em nome Dele oramos. Amém.